O operador do Parque Tematic Sea World, em Orlando, no Estados Unidos da América, vai parar a reprodução de orcas às baleias assassinas. O operador cede assim às pressões das organizações de defesa dos direitos dos animais. A orca que tem atualmente no parque será a última a entrar em qualquer espetáculo marinho.